O fórum foi no auditório da Unioeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, em Francisco Beltrão, e reuniu médicos veterinários das três regionais do Sudoeste. Durante toda a manhã, assuntos voltados à saúde animal, impactos econômicos e riscos sanitários para a suinocultura. É mais importante trazer os veterinários que trabalham a campo, os veterinários que estão na iniciativa privada, autônomos, para discutir a parte sanitária, porque às vezes a gente fica imerso nas nossas rotinas, trabalhando com aquelas doenças que a gente está mais acostumados, mas a gente tem outras doenças acontecendo ao longo do mundo, e a gente precisa entender que essas doenças, o impacto no Paraná são muito grandes. O Paraná é um estado muito dependente do agronegócio, nós somos o maior produtor de alimentos do Brasil, um dos maiores do mundo, e a gente precisa cuidar desse nosso ativo, cuidar com essa nossa sanidade para poder conquistar cada vez mais melhores mercados. Em agosto de 2020, o Paraná recebeu o reconhecimento nacional como área livre de febre aftosa sem vacinação. O assunto foi discutido no encontro, inclusive as constantes fiscalizações em todo o estado. O nosso trabalho de defesa agropecuária é fazer essa fiscalização, tentar evitar que doenças que não existem no território paranense adentrem, e adentrando essas doenças, tentar eliminar elas o mais rápido possível. Nesta semana, policiais militares, em um trabalho de fiscalização na fronteira, apreenderam 41 cabeças de gados que entravam ilegalmente no país vindos da Argentina. A entrada é proibida, por isso os animais foram abatidos. Independentemente desses animais terem ou não entrar na Argentina, eles não tinham qualquer documentação sanitária ou documentação de trânsito que acompanhasse essas cargas. Então a gente não consegue atestar a origem e a sanidade desses animais. Então, por isso que a gente tomou essa decisão de encaminhar para abate sanitário, que é o abate dos animais e descarte da carne, descarte das carcaças, justamente porque a gente não consegue atestar a qualidade sanitária desse produto. Obrigado. Obrigado.